Ready? Bora pra Disney, vamos. E vamos matar esse meme logo, porque não aguento mais ficar indo pra Disney, viu. Tá na Disney, Gabs, tá na Disney. Porra. De novo? Queria ir de novo, né, porque é muito legal. Vamos ver. Meu Deus. Toda vez isso, velho. Ela até ficou bugada, tadinha. Caguei pra game-saurar. Não precisa de nenhum herói Bonafide. Finde. Tá dando ruim. Bom, isso é um mapeiro. Que vergonha. Talvez esse trabalho seja perfeito pra você, Sr. Healer. Aqueles monstros apareceram de novo na plaza da Fruit Ball. São todos seus, Capitão Jota. Não me diga que os Unversed estão aqui. Os monstros? Jorge, eu achei que você disse que era o Capitão Justiça. Eu quero ver algum cosplay de um Capitão Justiça, velho. Na moral. É o Horácio, né? O nome desse cavalo é Horácio, né? Boa. Personagem antigo da Disney também. Não tem medo, eu estou no caminho do meu caminho. Parece que essa catástrofe não pode esperar. Mas, ah, eu vou voltar aqui em um GIF. Oh, eu tenho certeza que você vai, Capitão Inútil. Eu não acredito que eu vou ficar aqui esperando. Eu não vou ficar aqui esperando. Talvez eu possa ajudar se você quiser, apesar de não ser um herói. Eu adoraria o sotaque desse maluco. Eu vou tentar. Só dê uma olhada quando você estiver pronto e eu vou explicar para você como funciona o Fruit Ball. Ok. Dá um toque quando você chegar que eu te explico como funciona o Fruit Ball. É mesmo, né? Não aparece a Clarabel, né? Nem no mundo que é o mundo do próximo jogo que a gente vai jogar. Que era para parecer bem a Clarabel, né? Mas eu não quero dar spoilers, não. Porque é de um mundo e de um filme que eu gosto muito da Disney. Eu não quero dar spoilers porque é bem bacana. Bom, vamos então lá no... Ah, não. Tem que falar com ele. Vai, filhote. Sim. Estou pronto, velho. Só vamos. Bom, como de costume, mais um minigame. Esse minigame aqui é o pior de todos para mim. Para eu conseguir terminar todos, especialmente o último que é contra o Capitão Dark, foi um puta de um pé no saco, mas eu demorei, eu me estressei. Porque basicamente você tem que golear os caras. Você tem que ficar batendo nas frutas. Você tem que fazer gol com as frutas. Já fizeram gol em mim. Esses primeiros, todas as batalhas são extremamente fáceis. São ridículas de fáceis. Agora a última contra o Capitão Justiça. O Capitão Peach, na verdade. O Capitão Dark e o Capitão Minha Rola. É horrível. É ridículo de difícil. Quem já jogou sabe do que eu estou falando. É ridículo. O resto é tudo fácil. Vai, ó. Sempre que aparecer para você apertar triângulo, você aperta. Senão você fica só atacando. Fica mirando no gol lá. Está 2x2. Pode tacar os bagulhos para cima aqui, ó. Cada fruta tem um efeito diferente. As amoras viram várias. A melancia é gigante. As frutas gigantes, elas stunam os inimigos. As bananas, elas se espalham no chão. Se você bater nela, você se escorrega. É bem de boa. Mas eles estão ganhando essas putas. Estão ganhando essas porra, velho. Calma. Vou virar. Vou virar. Vou virar essa porra. Eu não sei jogar esse jogo. Eu só fico batendo. Eu só fico batendo até dar a sorte de ganhar. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai da puta. Gol, 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 gol. Não, vou pra mim, vou pra mim. Caralho, eu bati no que, velho? Mentira. Nossa, eu tô muito lixo nesse minigame, velho. Mas não tem problema. Ainda dá pra ganhar. Não vai mudar nada você pular. Porque você nunca vai pegar as frutas. É isso que eu detesto nessa porra desse minigame. Às vezes aparece umas trabezinhas que te ajudam ou te atrapalham pra caralho. É, no nosso caso vai ajudar. Porque os inimigos não podem dar esses pulões aí. O que é a gema? Vai, caralho. Banana, isso. Escorrega todo mundo na banana, seus putos. É, eu só fico... Ah, vocês se sentem todo mundo na maldade, seus putos. Calma que eu acho que a gente ganha essa. Mais um minuto. Opa! Pega aí, velho. Não. Você pega. Eu não. Eu não quero. Ai, pega essa merda. Ai, caralho. Boa. É um bom truque se ele ficar apertando tri... Angulo! Pega no gol. Pega no gol, pega no gol. Mais um, mais um, mais um. Oi, filha da puta. Peguei. Nossa, tem muita fruta, viado. Tem fruta pra caramba, essa porra. Eu não posso perder. Se eu perder, vai ser foda, pelo menos. Porque eu tenho raiva desse BBM e eu não gosto dele. Beleza, acho que a gente tá indo bem. Eu toquei bom pra mim. Eu toquei bom contra, eu acho. Ai, seu julgamento. Isso, vira essa porra agora que eu quero viver. Vira, vira, vira. Eu vou até ficar parado pra você. Vou ficar parado. Mentira, não vou ficar parado não, senão vou acabar. Tá lá, mano. Tá lá, velho. Valeu, os primeiros são fáceis. O último que é câncer. Pegamos um Balloon Letter aí. Que é um item. Ó, o Minnie chegando de... De nada. De nada. Ela é nossa rainha. Só me chama de Minnie. Minnie é maravilhosa. Eu amo a Minnie. Não sei se tu fez um bom trabalho protegendo o meu rei. Não diga isso. Todos sabemos como que tem sido difícil desde o rei ter saído daqui. Você é muito bonzinho, Horace. Tão falando do Capitão Justiça. Tão falando que o nome verdadeiro dele é bafo. Nossa, achei que tinha bugado aqui. Isso é só um ato. Ele quer ganhar o milho de dreams award e cumprir o prêmio. Milho de dreams award. O que é isso? Tá explicando de novo o que é o prêmio, pra que ele funciona. Uma coisa toda que vocês já sabem. Ele acha que se vestir como um herói e proclamar que ele é o que vai ganhar, que ele é um, vai ganhar votos. O que faz um herói não é o que você veste, ou o que você diz, as coisas que ele faz e como eles tratam as outras pessoas. Tá sendo cantado. E não vai ser a última vez, não. Não vai ser a última vez, não. Vê que você não. Minha votação é muito importante. Oh, querido. Ele parece ser sério. Ser popular é difícil. Eu acho que vai ter uma cutscene, tipo, que normalmente não aparece. O que você acha que vai ganhar a recompensa nesse ano? Espero que seja o cara que eu votei. Olha lá, cada um votou numa pessoa diferente. Ah, a Daisy. Eu aprendo a fazer um albafo lá atrás. Vai se ferrar, rapaz. Temos vencedores múltiplos. Quem vocês acham que é, né? Esse aqui vai ser o troféuzinho. Esse aqui. Esse é o troféuzinho. Que bonito. É um bom troféu esse, né? Eu gostei. Tadinho, sujou. Todo mundo votou por Capitão Justiça. Eu me assustei. Então, vá lá, contê-la. Pronto. Ó, ficou puto. Better try the other one. Ficou puto. The Rogue Racer. Capitão Dark. Capitão Dark. Hum. Pete, nós contamos os votos muito cuidadosamente. Ventus, Aqua e Terra vão. Tá puto? Tá grosso? Tá seco? Eu acho que você tentou fazer algo bom. Mas você estava fazendo isso por as razões erradas. E você ganhou sobre isso por as razões erradas. Ainda, um par de cidadãos deve ter pensado que você tinha de boa em você. Porque você, na verdade, ganhou alguns votos. Então, eu me lembro que você estava procurando por eles. Pico, eu não preciso daqueles votos lousos. Só pegue o meu prejuízo. Pete! Eles votaram por você porque eles estavam procurando. A Baph é um otário, velho, mano. Tentei desculpar muito as coisas que você fez, mas isso foi muito. Agora você, finalmente, atravessou os limites. O que você vai fazer sobre isso? Deixar você se acalmar um pouco. Guardas. Os guardas são as bassouras, velho. Eles vão fazer o que vão enfiar no rabo dele, velho. Que bonitinhas as bassouras. Ih, vão enfiar no rabo dele. Ah, elas levantam ele com magia. Eu já ia me perguntar como que eles estão levantando ele. Eles usam magia, né? É, porque eles não estavam encostando no bapho, né? Os três vencedores. Os três vencedores. Juntem-se a mim aqui em cima. Só tem nós, velho. Só tem nós. É, eles não conseguiram chegar aqui hoje. Deve ter acabado de perdê-los. Talvez você aceita a recompensa por eles. Você foi tão boazinha aqui no Festival para todos. Rapaz, não sei se as suas votações para presidente fossem fáceis, sim. Isso é uma delícia, cara. Só que não. Queremos algo especial. O sabor de sorvete só para você. Ah, é só. Royal Barry Ice Cream. Ah, eu gostaria de ter o meu próprio sabor de sorvete de sorvete de sorvete. O que é o gosto? Vamos, faça. Pra ver. Ok. Nossa, eu ia meter isso tudo na boca de uma vez só, velho. Amo sorvete. Chico-teco. O que você acha? Delicioso. Você não poderia ter pegado um sabor melhor. Delicioso. Não poderia ter pegado um sabor melhor. Muito feliz que você está gostando de nos divertir. Oh, eu gostaria de ter pegado um sabor melhor. Tá lá, mano. Fechamos, velho. Olha o bafo aí. Quem acha que ela me coloca num lugar assim? Quem acha que ela me coloca num lugar assim? Ou eu vou sair daqui? Olha lá. Você não possui esse poder. Quem está aí? Se mostra. Isso é suficiente. Pare de reclamar e escute minhas palavras. Ah, ok. Se você fizer exatamente o que eu disser, posso decidir soltá-la dessa prisão. Sério? Pode contar comigo. Pode contar comigo. Só me tira daqui. E você pode me dizer o que fazer. Uma escolha muito inteligente. Agora. Prossiga. Com sua ajuda, em breve, todos os mundos na existência serão meus. Pois é. Tá explicado, então, como eles começaram a parceria deles lá no Kingdom Hearts 2. Começa aí, velho. Dessa forma. Isso eu achei legal. Isso eu achei bem bacana. Eles fazerem essa ligação e explicar o que aconteceu com o bafo, tá ligado? Porque isso é só citado lá no Kingdom Hearts 2, né? Mas, enfim. Disney completa de vez. Vamos falar com o Hércules e com a galera. Acabei de me dar conta de uma coisa. O chefe desse mundo é de fogo. Eita, isso não vai dar certo. Ok, né? Vou ver o que vai lá. Entendi. Vai pra trás, fofo. Eu cuido disso. Caralho. Valeu, Nid. Obrigado aí pelas cocas. Olha as noites, Alexandre. Ok, salvamos. Eu tenho Magnera, mano. Tá suave, pra ficar tranquilo. Tá tranquilo no mamilo, velho. Que massa. Caralho, me fodi. Enfim, é... Magnera. Faltar todo mundo. Agora um Raging Storm gostoso. Pra pegar todo mundo aqui em cima. Aê, velho. Que delícia, cara. Que delícia, porra. Nossa, o maluco quase morreu, velho. Opa, peraí. Calma. Calma aí, Hércules. Peraí, caralho. Tô cuidando do serviço aqui, velho. Isso, mudou sua cabeça. Dá muito certo isso. Ela acha a nossa, Hércules. É a nossa. Vocês veem como ela é fraca? Os batais normais, né? Agora ela tá fraca pra caralho. Mas magia, velho. Magia deixa um louco, velho. Aqui é o Magnera. O Magnera já tira um monte de vida. Olha o foco. Tem foco no bagulho. Opa. Vem aqui de Magnera. Eu quero o Magnera, porra. Nossa, o Magnera esvaziou. Ah, porque eles me atacaram. Prova. Nossa senhora, que massacre da porra, velho. Meu cristo, amado. Opa, Magnera. Nossa senhora, massacre. Chablau, velho. Flaging Storm. Não precisa nem mexer aqui, né? Aumentar uma força e defesa. Maravilha. Opa, quanto dinheiro, velho? Tá ótimo. Valeu, Paulo. Obrigado aí pelas cocas, mano. O Aero já upou também. Nossa, tem inimigo pra caralho aqui, velho. Puta que pariu. Meu Deus, não sei nem o que aconteceu aqui, mas beleza. Opa, Rage Storm. Pegar todo mundo que cair. Ai, meu Deus. Como que eu pude o Main Hitch aqui, velho? Pusei um pouco tarde. Nossa, Blade Charge, velho. Virei um Star Wars, mano. Virei um Jedi, tá ligado? Rapaz, Blade Charge arregaça aqui, velho. Blade Charge é pra foder, mano. Vou pegar essa aqui, ó. Beleza. Nossa. Fincher dele, velho. Chablau. Caralho, vocês são chassos. Vocês não acabam mais, velho. Aleluia. Porra, velho. Valeu, Igor. Obrigado aí pelas cocas, mano. A carinha do Hercules. No Hercules. Não tinha reparado. Gente, arregaça, mano. A ver se eu não estivesse tentando se achar. Hum. Você acha que ser forte é o mesmo que ser um herói? Claro. Na maior parte. Olha o quão forte o Terra é. Ele é um campeão. Ele tá dando em cima da álcool, né? Ele tá falando que o Terra é o herói local aí que todo mundo quer, né? Comer. É o Terra é o Terra. O Terra é o que é o Terra. O Terra é o que é o Terra. Ah, não. Você vê, eu só quero que ele se achasse. Sim, me diga sobre isso, senhora. Você e o resto da Grécia. O cara apareceu de nada. Viva e ganhou os primeiros jogos que você já entrou. Fala que o Terra pegou, ganhou o jogo e sumiu, tá ligado? Não faço praia quando a história é forte assim Sim, é um sistema de defesa para os jogos E se você entrar, sempre tem uma chance que você irá entrar em eles Eu tenho uma ideia, eu te signo mesmo E se você precisar de um treinador, eu estaria mais feliz de te levar em todas as ruas Mas Phil, eu tive que praticamente pedir para você decidir me treinar Shhh, como aquele garoto, você e ela não tivéssemos os mesmos atributos, se você sabe o que eu quero Sim, sim, por favor me signo para os jogos Meu nome é Aqua, prazer em conhecê-lo Assim, agora, vamos começar com um pouco de base Obrigado, meu treinador Não preciso de um treinador Mulheres nunca mudam Eu acho que você ainda queria ir para você se inscrever Me encontre no vestibulo quando você estiver pronto Esse fauno parece o Danny DeVito, por que será, né? Por que será que ele parece o Danny DeVito, né? Ah, mano, ele é, eu não sei se você sabe, mas ele é tipo o Danny DeVito Eu não sei se foi coincidência isso, mas ele é, tá ligado? Pessoal, ele que dublou o Phil no Hercules, o original do Phil, então A galera pegou e fez ele com os mesmos traços, tá ligado? Por isso que é parecido E eu tô com medo disso aqui, porque... Ah, achei que eu tô maluco Bom, vambora Pegar o mapa da minha cidade O que tem de bom aqui pra mim? Prime Strike, Confusion Strike Só tenho cura, exona Só porque eu acho que vou fazer, viado Rapaz Vou precisar do Blizzard Sério Se não tiver o Blizzard aqui eu vou me fuder Pode tirar o Raging Storm Pode tirar tudo Vou colocar logo, tipo Um monte de Blizzard aqui pra tentar fazer Blizzard ainda por cima Blizzard nessa porra, velho Que sério, velho Tá pronto pra isso? Sim, vamos começar, velho Vambora Eu tenho Magnera comigo? Porque se eu não tiver eu tomei no cu, né? Tem, eu tenho Magnera Se eu não tivesse aqui eu ia se fuder Muito hard Porque tem aquela putaria de você matar os inimigos forte Tipo, rapidamente, tá ligado? Na verdade eu acho que eu tomei no cu de qualquer maneira, né? Eu ainda tô lento Até carregar o Blade Charge demora demais Vai dar merda Vou ter que voltar Olha lá Olha lá Ah, eu continuo com o Blade Charge Isso é útil Isso definitivamente vai ser útil Pra caralho, velho Não sabia que eu mantinha Ô, e aí? Como é que vocês estão, gente? Beleza? Juntei O que mais? O Blade Charge vai acabar, droga Só porque tava bom, mano Só porque tava bom essa porra Tá Quarenta segundos Não tem pouco ruim não Tem bastante inimigo Dá pra carregar uma parada gostosa aqui Pronto, carregou um Spell Weaver Cabelha Nossa senhora, que massacre do caralho, velho Pish, velho Nossa, mano Pera aí Calma aí Eu vou ter que tomar no meu cu Grandão pra caralho Vai, ruxa, caralho Ruxa, bota essa porra Vai Não, caralho Porra Ah Ah, mas não dá, velho Não dá, sem Magnara dessa porra não dá, velho Pode quitar essa merda Quita essa porra, vai Só porque eu sou idiota e deixo essas bostas aqui agora, velho Caralho Põe essa porra desse Raging Storm aqui Foda-se Ah, que mais? Cara, não sei porque que eu tô deixando esse Cure aqui Vamos colocar os Fira Vou colocar esse Fira aqui E... Esse Fira aqui Foda-se Agora a gente tá pronto for the games Vambora Agora a gente tá pronto Eu fui idiota, gente, desculpa Não me toquei aqui Coloquei o bagulho sem pensar Tô meio no rabo Tem que tentar virar essa forma aqui, ó Tem que focar em virar a forma de fogo Não é essa que eu virei agora É a de fogo, velho Vamos Vou chegar arregaçando aqui Vou chegar fudendo Nossa, play charge bem na hora Isso é adequado Ok Deixar todo mundo Nossa, quanto dinheiro que eu perdi Puta merda Passou o bagulho Venera, blade charge Shablau, mano Shablau, velho Raging Storm level 2 Caralho Quer saber, mano? Foda-se também, velho Peguei o meu Raging Storm aqui então Esses otários Quem que sobrou? Cadê o cara que sobrou, porra? Ah, não sobrou ninguém Eu tava tentando mirar e não tava mirando Eu falei, tá, entendi Procura Beleza Vocês são filhos da puta e eu ouvi vocês Profundamente Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai Pronto Caraca Respeita a minha história, maluco Nossa senhora Caralho, mano, eu usei que não tinha ninguém, que bosta Quantas partidas faltam aqui? Essa aqui até aqui é de boa Eu acho Raging Storm Afundei com todo mundo aqui em cima Beleza, força acrescentada e já terminei Porque quando o tempo para, quer dizer que você terminou, então beleza Os games são fodas! We're getting ready for the games, mano For the games, velho For the games, mano For the games For the games, mano Tá lá, caralho Get ready for the games Ó, like a boss, velho Eu acho que essa é uma habilidade exclusiva da dela, inclusive, viu Nossa, esse aqui vai ser um tesão pra caralho, ó Magnera! Vai foco A gente chega aí, mano Aê, caralho Por que foi tão difícil, não? Se você tem as coisas certas, não vou no baralho, senão você não tem força Tudo que falta é a final E sem sinal do Terra E sem sinal do Terra O cara que eu preciso... Eita porra! Ei, eu sou Zack Os jogos estão divididos em duas Tá, beleza Ah, então são dois torneios diferentes Quem ganhar É luta contra o vencedor de todos O vencedor atual Que é o Terra Não é permitido Ele acabou de inventar isso Ele acabou de inventar isso Mas... É... É... Ei, faça isso para nós também Ok, pronto Eu vou terminar o que eu comecei Você vai? Oh, os deuses estão me sorrindo hoje Eu vou esperar para você no vestibule Só me diga quando você está pronto para ir É... Não posso perder isso Uma luta em contra o Zack e a Aqua Não pensem que vai ser como... É... Faça o seu melhor lá Você também Tô tão empolgado A bundinha dele Terra é um amigo meu Como exatamente você o conhece? Ele salvou minha vida Durante os últimos jogos Esse cara chamado Hades Tentou fazer do Terra a sua presa das trevas E ele me usou para fazer isso Ele tinha uma mágica Que me deixou meio doido Me deu poderes estranhos Que eu virei contra o Terra Mas sabe? O Terra me libertou E ele não precisava das trevas para fazer isso Ele não precisou, na verdade Já chega de drama Eu vou ver você no ringue, né? Então vamos no ringue Quero te socar até você morrer Aqui Deixa então eu Já me equipar corretamente Porque agora Eu literalmente vou tirar os Blazing Storms Vou deixar os Blizzards Fira também vou tirar Acredita em mim É a melhor coisa que você vai fazer Inclusive Eu vou tentar fazer uma coisa aqui Ah, legal Aparecem alguns inimigos Será que eu consigo aumentar o Blizzard rápido aqui? Porque talvez eu precise dele contra o próximo boss Que não vai ser o Zac Se eu não estou enganado Eu não vou precisar dar uma opada nisso Eu não vou correr risco não, velho Xablau Tem o Crystal? Delícia Opa, Speed Weaver Ae, já upei, velho Já upei rapidinho essa porra, mano Que delícia, cara Vai fazer até um Blizzard gostoso, mano Blizzard com um Blizzard Boost ainda, velho Caralho, viado Você está pronto para os games? Xablau Eita porra Ah não, um Blizzard Boost acho que não dá para fazer Porque eu Acho que eu não tenho item ainda Mas tudo bem Mesmo se fosse um Blizzard Boost Tá ótimo Tá bom daqui, ó A Nádega Beleza, o nosso Cura aumentou Nossa, isso aqui vai ser uma Chacina Ah não, não vai ser não Porque não me deixaram, né? Expand pro China ainda, cara Eu odeio vocês Eu odeio vocês Eu odeio vocês pra caralho Depois eu peguei você com uma espadinha de la muerte, velho Bom, vamos lá então Agora eu vou fazer o seguinte, ó O seguinte, velho Ficar prontos para os games Cadê? Blizzard Mais Blizzard Mais alguma porra Eu só tenho um Shimmer Crystal, não Esse aqui eu vou guardar para o Fire Inclusive para eu não usar aqui por acidente Não tem nenhum Fire Ah, os Firas que eu tenho é tudo level 1 Foda-se Depois eu mexo nisso Ahn... Só tem Crystal? Não, cara É porque você tirou, velho Só tem Crystal Tem 5, então Vai ser ele, velho Blizzard tem boost Que merda de equipe Ele tem Crystal, vai Magic Race, show Nada mal Essa é uma boa magia Boa magia não Boa habilidade não Boa habilidade não Vamos lá Blizzard Blizzard O que mais? Vou colocar mais um Cure aqui Só para garantir Eu vou ver se eu consigo comprar mais um Será que eu consigo comprar o Blizzard Se eu comprar mais um aqui? Eu tenho que garantir a vitória, gente Não posso ficar meia hora num boss também A gente precisa ser esperto, velho Vou pegar um Blizzard aqui Maroto E velho, você está ligado, né? É contra fogo A melhor coisa é o que, velho? É gelo, meu querido É gelo, velho Beleza, deixa eu carregar Beleza, inimigos voltaram Só assim Tá um cacete Boa 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 Xablau Você também? Xablau 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 É o Weaver de novo Porque eu não abri ainda o Diamond Dust Tá tudo bem Como eu vi esses malucos, velho? Como eu vi esses caras? Puta que milaraca Cadê os caras? Eu não vou gastar isso aqui com essa porra não Se eu não gastar eu vou perder essa merda Pelo menos eu uso um pouquinho aqui, ó É, dá pra que deu pra aumentar a mágica, o que tá bom Eu não vou ficar aqui farmando Blizzard não porque eu já cansei, foda-se Caralho Ó, vamos lá então Tá pronto para isso? Sim? Bora começar, velho Sempre pronto Sempre Eu prometi o Terra em que encararia ele Justo e... caralho Amizade entre os garotos Sempre me deixa mais... Enfim Ah! Então tem a luta contra ele primeiro Ah, então beleza, velho Estreta, não tem problema não Agora ele não tem mais aqueles poderes malditos do caralho Então vai ser de boa até Melhor você não me atacar não, velho Eu não sou otário que nem o Terra não, velho Eu sou mais... Eu sou mais otário, velho Tá vendo? Estou tão otário que eu faço aqui, ó Aí pega uma binera aqui, ó E foda-se Nossa, perfeito, Blade Charge Nossa, virei um B-Blade gigante Virei uma B-Blade gigante ambulante Ah, poder novo, velho Poderzinho novo Vem, vem em mim Vem em mim Vem em mim que eu gosto de você Vem Vem em mim agora Agora eu peguei Nossa, peguei pra caralho, maluco Eita porra Calma, Lizara de novo Lizara de novo Pós, passa pra caralho esse aqui, mano Pós, ridículo de passa aqui Não chega nem perto daquela tensão que é na história do Terra Tá bem lá, ele tá com o poder das trevas, né? Vamo lá Fazer o que, né? Eu tenho um longo caminho pra ir se eu vou ser um herói Preciso treinar muito antes de ser um herói Ah lá Sério, é você? E eu queria ver qual era a outra cabeça de moscas E Eu queria ver qual era a outra cabeça de moscas Hades Ele dá uma filmada nela, velho Pode ser safado É um mosquito Então você é o Hades Você usou o Zack E tentou tacar o Terra nas trevas Então Eu acho que você está acostumado com o espinilhoso chicken heart Chicken heart Terra é meu amigo E eu ouvi que ele triunfou nas trevas Ele não é espinilhoso Ele não é espinilhoso Engraçado, porque eu ouvi coisa diferente Foi o Cabeça de Galinha que pediu pra eu ensiná-lo a usar as trevas em primeiro lugar Quando o sap foi e ficou frio Agora se isso não é covarde Eu não sei o que é Mas você, meu pequeno Lula Todo mundo fala mal do... Deveria se chamar Todo mundo odeia o Terra Esse jogo A darkness não me interessa Bem, isso foi rudo Não, obrigado Seu Deus pode ter suficiado Fortunadamente Eu ainda tenho que... Destrói-te As regras dizem Você enfrentou o deserto E eu tenho um monte de darkness Com seu nome em cima Eu tenho muitas trevas com seu nome em cima Aqui, Hades Mano, se eu só estivesse contra ele Aqua Você precisa me vingar e o Terra também Eu vou Tá legal que você sai aqui pra se equipar, tá ligado? Vai foder, se prepara, velho Posso pôr mais alguma coisa aqui Um... Não sei o que que eu coloco Sei lá o que que eu ponho aqui Vai, é um Barrel Surgeon mesmo Fala assim É o que tem pra hoje Sim, vamos começar Tô prontíssimo pra esse momento O Zack tá só assistindo de boa E detalhe, anoiteceu e ficou frio Tá ligado? O que significa que a porra tá séria e não é pouca não, velho Cadê o bichão? Cadê o bichão? Ah, plot twist até pra mim Ah, plot twist até pra mim Tinha esquecido disso Não, boss não, são dois Juntos Sozinhos Eu nunca disse um por um Nossa, eu me fodi Eu só fiz coisa de... Ah Rua número 2 Combatantes podem chamar para backup Para sacanagem, né, velho Ah, beleza Vamos preparar poados Vou colocar essa coisa de gelo Não, não tá Vou mandar um titã de gelo Talvez você se chamar para o seu, Bluebird Ele já está aqui Não... Eu posso fazer isso sozinho É, agora deu ruim mesmo Agora deu ruim pra um caralho Colosso de gelo Pelo menos o colosso de gelo acho que não é tão difícil É melhor eu não falar isso Porque senão eu vou tomar no cu Só taca a tapa dele Sempre que ele pisar ele vai querer infida aí Slash Nossa, ele slash é de fogo Bear Surge Legal, dá um dano bom Slash de novo Maravilha Eu vou ter que... Vou ter que... Vou ter que fazer cagada aqui Vou ter que fazer milagre Tipo matar esse cara sem tomar dano Igual eu estou fazendo nesse exato momento Eu não sei diabos como Mas sim, eu vou matar esse desgraçado sem tomar dano Não acredito que vou matar esse desgraçado sem tomar dano É, tava muito mais pra ser verdade, né Vou tacar um blizzara nele que ele recuperava o tempo inteiro Esse filhote de chibata aqui Pronto, um já foi Um otário já foi Agora faltou outro otário E ele não vai mais voltar não, relaxa Chega aí, Hades Chega aí, mano Fala comigo Eita, porra Também que eu tenho esses frames de invencibilidade aqui Pera aí Nossa, nem sei o que eu fiz Beleza E o River não é nada maluco Nossa, olha que massacre no rei dos mortos Puta que me pariu Meu cristo Pera aí Pera aí Vem, me beija Beija minhas bolhas aqui, caralho Beija minhas bolhas aqui, beija minhas bolhas, velho Vem cá, beija de novo, beija de novo, beija de novo Eu tenho um Shot Lock e não tenho nenhum ponto de medo de usar Tô muito foco Que caralho Nossa, filha da puta Pronto Quando ele fica com o cabelinho azul, quando ele fica calmo Então É que vou tentar fazer o Blade Charge aqui Porque dá pra fazer Shablau 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 Blade Charge Agora você se fode, mano Olha o Massacre final, mano Shablau Shablau Foi fácil Mais fácil do que imaginava Ok, mano Partiu, velho Olha o bocão dele, que bonito, velho Ah! Ah! Eu sabia que o Snow Cone não ia cortar Eu preciso de um titã de verdade Fique ligado Fique ligado Rapaz, a gente arregaçou, velho Estúpido, Hades A próxima vez eu vou colocar no lugar dele Oh, sim, você é o campeão Nós temos que celebrar Isso não será necessário Hum Ei, como é que uma data? Oh, você quer dizer... Oh, eu tenho que sair de novo Tem alguma coisa que você tem treinamento para fazer? Certo E eu ainda estou em progresso, depois de tudo Ah? Bem, como é isso? Eu me torno um herói, então vamos em uma data Ok, eu não posso fazer nenhuma promessa É o que eu estou toda sem graça, tadinho Ok, está terminado Herói, aqui eu venho Tô sem graça Mas é que não perde tempo não, agora vem o Hércules lá em cima Ah, já acabou? E eu terminei o treinamento de hoje em horário recorde O que está errado? Sua cara está vermelha Nada Você quer ser um herói também, certo? A força só não te torna um herói E eu sei, eu sei A força só não me torna um herói Eu estou começando a descobrir isso Eu olho para você e o Zack E eu posso dizer que há algo mais Você tem força em seu coração também Nunca pare de tentar E um dia você se tornará um herói de verdade Terra, você também Continue lutando Maravilha Maravilha Marafuckingvilha Bom, está lá Fizemos um link com o Zack E um encontro marcado Para a próxima sexta-feira E vamos para o próximo mundo Vamos lá Vamos embora Deep Space Vamos lá Último mundo aí da coletânea A gente sempre faz por kits os mundos O boss desse aqui é legal O boss da água aqui é bacana Bom, isso aí obviamente se passa Se não me engano acho que é um pouco antes da história do Ventus A história do Ventus é a última na verdade Então aqui é antes da dele e acho que depois da do Terra se não me engano Bom, vamos lá Última vez que vamos na espaçonave do Stitch Ah, agora que eu deveria ter equipado as coisas de fogo na Equipei, né? Não, eles não encontram Uuuuuh Rapaz, aqui eles são resistentes pra caralho Eles estão contra minhas magias Dê-me um Dush pra vocês aqui ó Opa Opa Como ativar o Blade Charge, cara Eu acho que você tem que só usar... Só usar magia, tá ligado? Tipo, você não pode ficar dando muito ataque físico até quando você faz a primeira transformação Tava parando pra pensar aqui nisso e não tem sentido... Ó, nossa! Não vai morrer não, velho? Tem que soltar magia, né? Foda-se Nossa senhora! Resistei! Parece que é só quando a gente chega a resistência desses putos é absurda, velho Boa, nem magia tá resolvendo Caralho, é mal de ser foder, hein? Spellweaver é o que há, mano Spellweaver, velho Shablau! Tchau Mais um... Mano, ela só se transforma Tem tanta magia aqui usando bichos Beleza! Tem mais uns aqui Pegar mais Chega mais Show pra todo mundo aí Chega aí É pra festa aí, mano Xablau! Nossa, peguei todo mundo Caralho, mano Quase não deu dano, olha isso Mano, olha isso, não tá dando dano nenhum pra isso aqui, tá dando dano. Ok, agora, ah, com vocês ainda, com os safadinhos, o tamanho de eu cheguei pra vocês. Ih, não pegou ninguém. Fodeu, velho. Eu na balada de novo. Vambora. Xablau. 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 Tá me desviando também, foda-se. Meu Deus, cara, esse bando de puta resistente pra caralho, mano. Nossa. Rapaz, mano. Bom, vamos lá. Olha lá. Achamos o amuleto do Stitch que ele fez. Igual o que a Aqua fez, não é? Parece os Wayfinders. Mas como ele veio parar aqui? Diga-me, onde você pegou isso? Como é que você pegou isso? Vem, você não pegou! Espera! Você aí. Experimento 626 passou por essa área. Não entendi. Experimento o quê? Ou seja, burra. A abominação genética do Jumbo Jukiba. Por que ele não parece ser mortal? Por que você viu ele? Está no sistema de ventilação. Ele escapou de novo. Espera aí. Por que eu não conheço você? De que sessão você é? Ah, gente, vai conhecer uma personagem que a gente não viu nas outras campanhas. Eu disse que estive perto. Hum. O que é o significado disso? Olha lá. É a rainha da porra toda, velho. Ó, agora essa capa está aí. Eu já lhe abençoa se esses monstros errados fossem... Eu quero dizer, se eu não tivesse encontrado esse potencial de estourar... Eu não estava tentando escapar no board. Meu nome é Aqua. E aqueles monstros? Eu segui-los aqui. Por favor, eu posso lidar com essa atração. Eu posso cuidar desse... Posso cuidar desse pessoal. Deixa eu cuidar disso. A arma que eu carrego é a única que pode parar elas. Nossa arma não vai, não adianta nada contra eles? Bem, nós não temos explorado todas as nossas opções. Nem temos tempo para. Nós somos fortunados que você esteja aqui, Aqua. A sua assistência seria mais bem-vinda. Mas, grande-council, mulher. Você não pode sinceramente acreditar o que esse estourado diz. Eu acho que você pode encontrar. Nós temos uma crise. Jamba e 626 permanecem à grandeza. E esses monstros estão obstruindo atentos para apreender eles. Ou, eu esqueci de ouvir a sua última excusa sobre por que você, de novo, desculpa, Capitão? Você vai nos ajudar? Claro. Defeitar eles é o meu trabalho. É o que eu faço melhor, senhora. Então, eu posso fazer uma outra pergunta? Vou trocar aqui, Blade. Talvez eu possa dar uma ajuda, né? Ah lá, os fugitivos. Talvez você pudesse, para apreender eles. Jamba. Você quer que eu peguei o Dr. Jamba e experimentar 626? Mas você não pode apenas... É o meu trabalho. Você teve a sua chance, Capitão Bento. Agora você vai se sentar e esperar as ordens. Agora você vai esperar por ordens. Nós vamos monitorar a localização dos monstros e mantê-lo apreendido. Obrigado pela ajuda, Aqua. Obrigado pela ajuda, Aqua. Estamos juntos. É nóis, mano. O experimento 626 estava trazendo um caminho para encontrar. Eu teria que notar essa forma em qualquer lugar. São Terra e Ven aqui também? Será? Bom, vamos lá então. Vamos ajudá-lo aqui. Prison Block, Outside the Transporter Ship. Ok, beleza. Prison Block. Preciso especialmente para o Prison Block. Farsurge. Agora sim. Agora eu posso morrer feliz. Pô, de liça. Farsurge, mano. Eu vou vender tudo nessa bosta. Deixa eu ver se eu não pego nada. Beleza. Agora se prepara que a gente vai começar com a putaria. De novo. Vai começar a putaria. Vamos ver a porra toda que tem. Eu não vou usar nada. Eu nunca usei nenhum item. Vocês perceberam, né? Até hoje eu não usei nenhum item. Para mim é meio desnecessário. Aqui já foi tudo. Dois Firas para fazer Firaga. Vou manter. Aos Blizzara. Se foda. Se foda também. Mesmo que esteja Magic Haste, que se foda. Tandara, que se foda. Tem que focar numa coisa só. Se foda. Aero preciso manter. Aero, que se foda. Confuge. Stop. O Rage Storm eu deixo. Com certeza eu deixo. Porque tem Fire Boost nele. E... O que mais? Deixa eu ver. Agora eu preciso de Fire Surge. Vou pegar uns... Quatro. É o que dá para pegar agora. Beleza. Agora eu quero saber... Como é que estão as minhas paradas aqui. Espera aí. Ok. Maravilha, maravilha. Um Magic Haste. Tem Boost. Fire Boost dois, tá? Estou com dois que já são meus. Então esse aqui e outro eu tenho que equipar. Cadê o Rage Storm, mano? Fire Surge. Esse Cure aqui está no máximo. Posso tirar. Cure eu vou deixar. E que mais? Fire Surge não precisa. Fire Surge. Magnera. E o Cure eu vou deixar aqui em cima. Beleza. Três Fire Surge maravilhosos. Acho que está bom, né? Acho que está bom então. Bom, galera. Como a gente passou um pouco mais de tempo nos outros mundos. Eu vou deixar esse aqui para a gente fazer junto com a Terra do Nunca. Então, nos vemos na próxima parte. Onde vamos aturar essa galerinha aí. Apesar. Tchau.